Ei, você aí, você mesmo, você procura Bays Originais, Takaratome ou Hasbro, mas eu sabe onde achar, porque acha os preços muito caros, um absurdo, pois eu te apresento a B-Store, lá tem de Dual Layer Hasbro, a Beyblade DB Takaratome, mano, isso mesmo, Takaratome com preço super acessível, e claro, que cabe no seu bolso, lá tem arenas, lançadores, acessório, e tudo de bom que você pode imaginar. Se for comprar na B-Store, use o cupom B00 e garante 5% de desconto nas suas compras, então já sabe né, se for comprar a Beyblade, compre na B-Store, link na descrição e no comentário fixado. E aí 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 É, não se importe com a minha cara de bosta Mas é porque, tipo, é assim mesmo A única que eu tenho Mas é porque no vídeo quando eu gravei Eu tinha acabado de acordar Não sei porque eu gravei, mas enfim Eu não vou gravar de novo E é isso, mano, eu só quero falar também Se inscreve aí no canal, deixa o like E se inscreve no canal do criador do vídeo Que é o LP, mano O LP é Happy Geek 2, eu acho V2, alguma coisa assim O link vai tá na descrição E galera, passem no vídeo dele, mano E fala que veio por mim Deixa o like lá, se inscreve no canal dele Porque o cara é top Então é isso, galera, eu só queria falar isso Então se inscreve no canal, se inscreve no dele também E é isso, mano Bora pro react O que você fez, você tá roubando Até parece Sorry, eu tô absorvendo o sinergia Finalmente dando uma utilidade pra ela Não pode ser Nenhum homem pode fazer isso O Fafner pode, meu amigo Pode, claramente Nossa, mano, o Free é brabo demais, velho Olha isso Silas Tchau, velho Não dá pro Free não Brabo demais, mano Free é top Esse é o melhor que pode fazer Agora o Lui, vamos ver Só tá começando Agora prepare-se Sinta minha fúria Acho que o Free foi um dos mais brabo do anime até agora, né, mano Tipo, quando ele chegou assim foi marcante Agora, pop Vamos ver Nossa Ó, o Absorb Absorb não, é o Nothin, né Olha o seu bem Coloca a rotura Vixi, agora se lascou, hein, Lui Eclosão, velho Nossa, que brabo Faltou demais Fria de curso, né, mano Não existe defesa contra o choque dracônio Não existe defesa contra o choque dracônio Ai, ai, não existe defesa Ai, o Free vai lá e quebra Pro Free, mano, existe defesa, cara Tem essa não Ai, eu lembro dessa Essa é top Como é que é? Aí, cara, você vai subir? Esse é o momento que o capitão fala sobre estratégia e da motivação Alguma coisa Nossa, essa foi brava, não, essa foi brava Tipo, alguma coisa, o cara tava todo debochado, velho O cara de bosta, né, mano? Esse daí eu também lembro Eu fiquei mó triste Quando eu assisti pela primeira vez O brabo, velho Essa foi a mais brava dele Que ele falou Depois ele falou também Que não precisava do lançador pra ganhar do vault, né? Essa foi brava também Vamos ver essa Bravo Galera, mas o God também, né? Pra quem acha que as temporadas novas são boas, mano Assiste o God, velho Se você acha que as temporadas novas são boas É porque tu não viu o God, mano A temporada Evolution é a melhor, velho Tipo, muito boa Os personagens muito top Ó, fino de linha Esse daí, ó Essa daí foi brava, ó Essa daí foi brava Tá fazendo o quê? O mesmo que você, não é óbvio? Mas onde tá seu lançador? Não vou usar O quê? Eu vou lançar com a minha mão Ah, fala sério Só pode tá de brincadeira Vamos ser sinceros Se eu usasse meu lançador, a batalha não doidaria muito Essa foi brava Essa foi top Tipo, ele falou Se eu não fosse a batalha, não ia durar nada O vault ficou tipo como em choque Parece que o Fafnir tá realmente ficando sem gato Flash Genius Vitória por sobrevivência Joshua Burns ganha um ponto Esse cara aí se achava, né? Tipo, ele era monstro Se achadão Se achadão Ele era monstro, né? Eu sempre gosto de um show bacana Então vamos ver Me dê sua melhor apresentação Ah, tá com invejinha? O Free devolou Tinha umas respostinhas, né, mano? Atenção para o grau e finale Eu não gosto desse personagem Esse que se acha, véi Vixi, aí ó Foi se achar, mano O Free humilhou Essa foi top também, viu? Fafnir, vitória por eclosão Free de la Roya, vence O cara ficou se tremendo, mano Ficou em choque Depois dessa Aí, galera Igual eu falei Passa no canal Que fez o vídeo Que é o LP O LP V2 Escreve o canal dele Vai estar aí na descrição Primeiro link, galera Conhecido como estava Maravilha do mundo Tá com invejinha? Eu também estaria Se eu não fosse eu Falei, mano Esse cara é muito debochado, véi Ele se acha Ai, ai, véi Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Do react Se vocês gostaram Deixa o like aí Igual eu já falei Meta de 80 likes Inscreva-se no meu canal Inscreva-se no canal do LP E é isso, mano Se quiser mais react Comenta aí embaixo Pra eu estar vendo E é isso, mano Tamo junto Fique com Deus E fiuu E fiuu E é isso, mano E é isso, mano E é isso, mano E é isso, mano